Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês a resenha do novo disco do Metallica, Savage Seasons. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo no canal Vlog Rock. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora compartilhar a santa palavra do rock. Em 14 de abril de 2023, no ano que o Metallica completa 40 anos do seu disco de estreia, o Metallica lança o seu décimo trabalho de estúdio. O novo disco do Metallica que chamou a atenção de todos. Claro, se você não curtiu os dois discos anteriores, talvez você não vai curtir este novo trabalho da banda, porque a sonoridade é praticamente a mesma. Porém dessa vez o Metallica soube trabalhar melhor o som. O disco, na minha opinião, está sensacional e até melhor que o disco anterior. Claro que para aqueles fãs que falam que a banda morreu no Master of Puppets ou no Black Album, é claro que não vai curtir o novo trabalho. Agora quem curte os últimos trabalhos do Metallica, com certeza vai se agradar bastante deste novo trabalho da banda. E o disco abre com a faixa título Savage Seasons. A primeira canção causa uma boa impressão, logo nos seus primeiros minutos. A canção tem a identidade da banda. É, meus amigos, só o tempo irá dizer se vai envelhecer bem ou não, mas com certeza será lembrada pelos fãs. Seasons go! Saudações galera, quem fala é Pablo Sato e eu estou editando o vídeo aqui e o microfone do Douglas falhou quando ele fez a faixa faixa de duas canções, então eu vou seguir aqui com o roteiro, tá? Já que nós dois que avaliamos esse álbum em conjunto, beleza? Então, seguimos na segunda faixa com a Shadows Fallown. A música Shadows Fallown parece uma música retirada dos álbuns Load e Reload, tem muito a vibe dos anos 90 do Metallica. E seguimos agora com a faixa Screamed Suicide, que foi lançado como single também. Essa faixa é meio que a vibe do Black Album. A música inicia com belíssimas guitarras intercalando com a bateria. Apesar de tratar de um assunto polêmico, como suicídio, é talvez a melhor música do disco e candidato a um futuro hit da banda. A quarta faixa, Sleep You Out, My Life Away. A música tem uma pegada mais leve em termos de Metallica, lembrando um pouco o clássico cover de Whiskey in the Jar. Ótima pedida para quem tem ouvidos mais sensíveis, ótima faixa, mas está longe dos clássicos mais pesados da banda. A quinta faixa é You Must Burn. Lembramos do álbum A Just For All, né? Ótima canção repleta de viradas de bateria e pausas pontuais nas guitarras. Talvez poderia ter sido um pouco menor, principalmente nos minutos finais, mas é uma ótima canção. A sexta faixa do disco, Lux Eterna, que saiu como primeiro single e que já foi tocada ao vivo, antes mesmo do lançamento oficial do novo disco. É uma canção rápida, curta, com ótimos solos e um riff difícil de esquecer. Com toda certeza, ao vivo, essa canção ficou foda pra caramba. Sem sombra de dúvida, é um futuro hit da banda. A sétima faixa, World of Barbed Weary. A sétima faixa se parece com os trabalhos anteriores da banda. Trabalhos que vêm cumprindo o seu papel de acrescentar mais conteúdo no disco. Já a oitava canção temos a Chasing Light. Essa canção, digamos que os 40 primeiros segundos, poderiam ser descartáveis. Foi a tentativa de iniciar a música com um riff marcante, mas parece meio que desconexa do restante da canção. Fora isso, tem um refrão chiclete e ótimos solos de guitarras. Talvez, só o futuro dirá, essa música ao vivo pode funcionar bem melhor, mas não deixa de ser uma boa canção. A nona faixa, With Darkness, Head Out Song. É uma excelente canção. É mais uma que lembra a época do Black Album. Sim, meus amigos, algumas canções desse álbum, alguns riffs de algumas canções desse álbum, lembra sim o período do Black Album, o período do Load e Reload. Sabe, aquela viber noventista. E nessa nona faixa, talvez, se essa tivesse sido lançada na época do Reload, seria mais lembrada agora em 2023. E agora resta só esperar o tempo, pois essa canção tem refrão e riffs marcantes. A décima faixa, Too For Gone. Sem sombra de dúvida, uma das melhores do disco. Uma pena não ter saído como single. É uma canção agitada, com o refrão chiclete, ótimos riffs. Que, infelizmente, vem sendo pouco comentada ou falada ali entre os fãs. A décima primeira faixa do disco, Home of Mirrors. Outra canção remetendo à década de 90 do Metallica, que não é em nenhum demérito, pois essa canção não tem respiro, é excelente e a bateria está espetacular. A última faixa mais longa do disco, sim, a décima segunda faixa é Ina Morata. Essa última faixa remete um pouco ao Death Magnetic. Canção longa, sem pressa de apresentar seus elementos, uma ótima canção para encerrar o álbum. Mas temos certeza que não será um grande hit. Este novo trabalho do Metallica tem um total de 12 faixas, com 77 minutos de duração. É um disco longo, sim, porém você ouve até o final e nem percebe que se passou quase uma hora e vinte de audição. Porque o disco tem ótimas canções, é pesado, tem ótimos riffs, uma boa bateria, uma boa produção. Sem sombra de dúvida, o Metallica conseguiu superar o disco anterior. E a turnê que se inicia agora em 2023 e que deve percorrer o mundo até 2024, quem sabe em 2024 não teremos o Metallica aqui no Brasil promovendo este disco, que no último dia 13 de abril o Metallica exibiu nos cinemas em sessão única. Inclusive aqui em São Paulo teve uma sessão onde os fãs puderam escutar na íntegra todo o novo disco do Metallica, além de comentários dos integrantes, faixa a faixa, quem foi ao cinema diz ter gostado bastante do que viu e com certeza se impressionou com a audição do novo álbum. E vocês, o que acharam do novo disco do Metallica? Quais são as suas impressões? Aliás, quais as primeiras impressões que vocês tiveram sobre esse novo disco? Um disco excelente que vale a pena ouvir, que vale a pena curtir cada minuto. É um disco que sem sombra de dúvida irá envelhecer bem com o passar do tempo. É o Metallica em 40 anos lançando um ótimo trabalho que vai envelhecer bem com o passar do tempo. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!